Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui numa outra sexta-feira para vos mostrar mais colecionáveis. Desta vez vou-vos mostrar os mini-hepics da Weta Workshop. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazerem parte da nossa membership e que também podem deixar aí em baixo um valor de mais ou um obrigada. E eu vou-vos mostrar aqui a minha mini coleção de mini-hepics que são apenas seis. Os mini-hepics são uma linha de colecionáveis da Weta Workshop. Como vocês sabem, a Weta Workshop foi quem produziu as réplicas, as armas, as armaduras, os props, por assim dizer, para as trilogias do Peter Jackson, do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Então, obviamente, é uma linha de produtos oficiais. A Weta tem muitos colecionáveis, várias linhas. Tem os mini-hepics, réplicas, não é? As espadas, capacetes. Tem uma linha de capacetes também assim pequeninos, que são mini-helmets. Tem também as estatuetas, não é? Que eu tenho aqui esta grande do Gandalf, que é da Classic Series, da linha clássica, por assim dizer, de figuras. Temos também as miniature statues, que são as estátuas mais pequenas. Mas temos vários tipos de estatuetas. Claro que são artigos muito mais caros. E os mini-hepics são uma linha que, supostamente, é mais acessível. Eu digo supostamente porque eles têm vindo a aumentar o preço dos mini-hepics. Eles, quando saíram, os mini-hepics costumavam custar cerca de 30€. E, mesmo assim, já são mais caros do que, por exemplo, os popos ou os tubs, que custam cerca de 15€. Os normais, não é? Então, só por si, são figuras que já têm um preço mais elevado. Mas também têm um nível de detalhe superior aos tubs e aos pops. Mas, eles têm vindo a lançar mais edições especiais, figuras maiores. E têm vindo a elevar o preço. Por exemplo, estas aqui, a Arwen e a Ewen, já eram cerca de 50€. Eu consegui comprá-las em promoção, 2x1. Então, valeu a pena. Mas, nós já temos o Sauron, que custa, por exemplo, 100€. E o Smog, que custa 200 e tal€. Eu vi-o na Comic-Con, aqui em Lisboa, em Dezembro. E ele era 200 ou mais do que 200. Eu vou deixar aqui a foto que eu até tirei. Porque é uma estátua, assim, bem grande. Que é o Smog agarrado a um saquinho de dinheiro. Eu vou deixar aqui, a aparecer numa imagem, uma lista que a minha amiga Adelaide. Que ela tem uma página de colecionáveis no Instagram, que é a Nerds Life For Me. E ela fez uma lista dos mini-hepics. Porque ela ainda é mais maluca por eles do que eu. E tem muitos mais. Então, ela fez aqui esta lista, onde aparecem todos da linha. Há do Senhor dos Anéis e há também do Hobbit. Eles já começaram a lançar do Hobbit. Temos o Radagast. Temos também o Thorin, o Bilbo, o Azog. Então, eles também já vão fazendo colecionáveis do Hobbit. O que eu acho incrível, porque não há colecionáveis do Hobbit em praticamente lado nenhum. Não é a linha dos pops. É bem antigo, eles são muito feios. Então, eu já estou com o Radagast e o Bilbo e o Thorin também debaixo de olho. Porque eu vou querer. Uma coisa que eu também destaco nos mini-hepics. É que eles têm uma caixa muito bonita. E um detalhe importante, as figuras, elas são desenhadas por artistas dos filmes. E tem sempre aqui em cima, na tampa, a figurinha assim, o personagem. Eu guardo-as. Ainda não tive coragem de detar nenhuma fora. Mas, são muito bonitas mesmo. Eu acho que são bem feitas. São bem trabalhadas. Nós também já temos aqui um vídeo de unboxing do mini-hepic que o Cesar tem. Que é o Gandalf, o cinzento. Então, passem também para esse vídeo. Para vocês verem o detalhe daquele Gandalf. Porque é também maravilhoso. Mas, sem mais demoras, vamos lá aproximar aqui a câmera. Para eu vos mostrar as figuras com mais detalhe. Porque elas são incríveis. Vou vos mostrar agora as mini-hepics com mais detalhe. Mas, em primeiro lugar, dentro de todas as caixinhas, vem então a lista completa de mini-hepics. Não há só mini-hepics do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Eles têm vários. Mas, começando aqui pelo Senhor dos Anéis. Estas devem ser as duas primeiras waves. Ou as três primeiras waves. Temos aqui também o planeta dos macacos. O gizmo. Eu adoro o gizmo. Talvez um dia ainda compro. Temos aqui este Gandalf. O cinzento, que não é cinzento. É dourado porque é uma edição exclusiva da Comic Con de San Diego. Então, é muito raro. Man in Black. Temos aqui dois bilbos. Este aqui é o bilbo chateado. Alien. Temos aqui também o Mario Kippin. Temos Ghostbusters. Outro Golem. Do Portador. Olha aqui o Smog. O Radar. Eu acho lindo. A Ripley. Mais Alien, não é? E depois temos aqui, por fim, os últimos do Senhor dos Anéis. Que são estes aqui. Arwen. Ewin. Saruman. Gandalf o Branco. Este aqui é outro Gandalf que é exclusivo. Tem o cachivo na boca. A Rip Chase. O Sauron. Este Gimli. Também é limitado. Que tem um barril de cerveja assim, às costas. É muito bonito. E depois temos aqui o Bankman dos Ghostbusters. Dos caça-fantasmas. E uma edição do Smog que é dourada também. Então estas são as licenças que eles têm dos Mini Happy. Senhor dos Anéis. Hobbit. Planeta dos Macacos. Elite. District 9. Invaders. Predador. Alien. Man in Black. Borderlands. Apex. E Ghostbusters. Então eles têm até agora. Eles têm 70. Mas entretanto já saíram mais do Hobbit. Que é o outro Bilbo. O Azog. O Thorin. Então já têm mais. Mas como podem ver tem uma linha bem vasta. Eu vou começar por ordem. Então o primeiro deles é o Gollum. Eu adoro este Gollum. Gosto mesmo dele. Ele foi uma prenda do meu namorado. Foi o primeiro Mini Happy. Que eu tive também. É o número 2. E a caixinha é assim. Em tons de azul. Temos aqui então o Gollum. Chateado. Com o peixinho na mão. As caixas são assim pretas. Acho que agora as novas já têm mais cores. E aqui atrás temos assim. A primeira wave da coleção. Que foi Frodo. Gollum. Gimli. Um Orc. E um Uruk-hai. E depois tem aqui. O Simul da Beta. New Line Cinema. Senhor dos Anéis. E é uma figura de 2017. E diz aqui que foi feita pelos artistas do filme. Então é assim a caixinha. Bem parecida com a dos Pops. Mais de 14 anos. E depois vamos lá então aqui ver o Gollum. Uma coisa que eu gosto muito nestas figuras. É que elas têm base. O que é perfeito. Neste caso o Gollum não era preciso. Porque ele assenta no chão com os quatro membros. Não é? Mas é muito bom. Porque assim elas não caem. Então o Gollum é que é bem magrinho. E tem um peixinho. Com o olho. Com uma cruz. Está morto. Há uma dele também com um coelho. Que também tem assim o olhinho. Que eu acho fantástica. Ele também tem uma pedra na mão. Pronto. Para atacar alguém. E depois temos aqui os cabelinhos dele. Assim as verbudas. A coelhinha. E uns grandes pés. E umas grandes mãos. Tem assim por baixo. Tem aqui dois buraquinhos. Mas cá só tem um. E é assim. Eu gosto muito. Acho muito fofinho. O Gollum é aquela. É aquela personagem que. Os colecionáveis são sempre feios. Porque ele é feio. Mas são queridos ao mesmo tempo. Então. Eu gosto muito. Está assim. Me chateado. Com assim. Maior do que eu. Parece o Quasimodo. Do Corpunda de Notre Dame. Então. Este é o primeiro da linha. Eu tenho este aqui. O Moria Orc. Que também é da primeira Wave. Que é este aqui. Um Orc de Moria. Um Goblin. E vocês perguntam. Inês. Mas tudo isso. Só compras os que gostas. Então tem esse muito feio. Eu tenho este. Porque ele estava na FNAC. Com a caixa assim destruída. Como podem ver. E estava por 11 euros. Como vos disse. Eles costumam custar 20. Olhem aqui o preço original. 31,99. E estava por 11. Porque a caixa estava com defeito. E por 11 euros. Meus amigos. Eu não o pude deixar para trás. Não é? Então eu trouxe. A caixa é assim. Como a do Gollum. Não é? Só que a cor dele é assim roxo. E aqui mais uma vez. Tem muita linha. Da primeira wave. E é isto. Se eu acho que é um colecionável bonito. Não. Mas por 11 euros. Eu acho que vale super a pena. Como podem ver. Ele tem muitos detalhes na armadura. com as suas espadas. a adaga. E uma cara bem de Goblin. Também tem assim um olho meio fechado. Meio aberto como Gollum. E tem os dentinhos. As orejas. E tem assim uma crista. Para assim dizer. O cabelo assim. A pá do lado. Com um rabo de cavalo. E assim uma cor bem, bem verde. Bem cartunesco. Não é? Mas. Eu gosto muito. E acho que. Valeu a pena pelo preço. Não me arrependo. Agora vamos ao Sam Gamgee. Samwise Gamgee. Samwise the Brave. Este aqui já é da segunda wave. Gandalf, Aragorn, Legolas, Saruman e Galadriel. E ele é o número. Não diz. Mas ele é o número 11. Está aqui. É o número 11. Então deve ser logo a seguir da Galadriel. Assim a corzinha dele é amarela. E o Sam. É aquele personagem que eu quero ter em todas as versões possíveis. Porque ele é lindo. E como não amar o Sam. Então olhem só. Ele tem. Está chateado com a sua. Frigideira. Assim partida. Vai atacar. E tem aqui. A sua capinha élvica. Com a folha de Lórien. Um cabelinho muito fofinho. Uma cara muito fofinha. Assim a barriguinha dele. De budinho. A camisa assim aberta e suja. Dá para ver a sujidade mesmo. O design. Olhem só. As calcinhas dele. A malinha. O cantil da água. É capaz de voaçar assim cedo. Mas agir com um pouquinho de pó aqui também. Mas. Acontece. Eu acho muito, muito lindo. E os pés estão sujos pessoal. Isto não é pó. É sujidade mesmo do bonequinho. Olhem só. Eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. Agora vamos ao Bilbo. E o Bilbo é daqueles obrigatórios. Porque não há quase nada do Bilbo. Não é? Temos aqui então a continuação daquela que estava na caixa do Sam. Boromir, Witch King, Barog e Bilbo. Está aqui o número 1. Simbolicamente. Não é? E o Bilbo é então o número 15 da coleção. E a corzinha dele é verde. E esta figura lá está. Mais uma vez os detalhes. Socorro. Socorro. Então. Temos aqui o Bilbo velhinho. Que está a escrever no seu livro vermelho do Marco Ocidental. E esta página é aquela página que aparece nos filmes. Isto está escrito em inglês. E dá para ler. Está mesmo escrito. Ou seja, não é uns riscos. O livro podia estar em branco. Mas não está. Ah, então temos aqui a Orkiz. A espada do Thorin. E a Glamdrim. A espada do Gandalf. E aqui a chave. Que é a chave para a caverna dos Trolls. Quando no Hobbit o Bilbo e os anãos são presos pelo... São apanhados pelos Trolls. Eles depois vão lá à cabo deles encontrar as espadas. E também a voada. E é lindo. É só lindo. Só por um livro vale a pena. Depois ele tem uma pena na mão. E tem o seu coletezinho. Cheio de detalhes. O seu lencinho. As calcinhas. Pessoal, isto... Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. E agora vamos às duas princesas. Arwen e Eowyn. E as caixas delas já são bem maiores. Do que as caixas habituais dos Mini Happy. Pelo menos as que eu tenho. Porque elas são maiores do que todos os outros. Então comparem aqui o tamanho da caixa. Só para vocês verem. É bem maior. E temos aqui a Eowyn. Que é o número 21. Esta foi uma edição especial do aniversário de 20 anos do Senhor dos Anéis. Que começou a ser celebrado em 2021. E a cor dela é assim. Este cinzento meio esverdeado. E temos aqui esta linha. Quer dizer, eles aqui têm uma mistura de várias linhas, não é? Então temos aqui o Aragorn, a Galá, a Miguel Picking, o Luchinho e a Arwen. A Arwen é o número 20. E a corzinha da caixa dela é assim, esta lavanda. Deixa eu ver. E ela aqui está muito, muito linda. Então vamos começar aqui pela Arwen, que é o número 20. E vocês vejam primeiro o movimento da roupa dela. Socorro. Socorro. O cabelo. Socorro também. Está ao vento. E a cara dela. Linda. 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 Eu não sei o que dizer. Só quero que apreciem. Olhem todos os detalhes. Aqui com a sua espada élfica na mão. O detalhe das botas. Eu nem sei o que dizer. Só sei dizer que está linda. Porque está mesmo. E então também como não há assim muitos bonequinhos da Arwen. Eu já tenho alguns. Na verdade. Há menos, muito menos da Ewan, não é? Mas pronto. Ela está linda. E eu tinha de a ter. Precisava. E a Ewan. Preparem-se. Olhem para esta armadura. Olhem para a cota de malha. A bainha da espada. A sujidade. Na capa dela. Olha a sujidade. Apreciém isto. Na capa e nas botas. Isto parece que é sujo do tempo. Mas olhem. É sujo mesmo do boneco. E aqui está a cara dela. Está assim bem... Apechateada, não é? Porque está a lutar contra... O Witch King of Angmar. E temos aqui a espada dela também. Muito linda. É tudo lindo. Pessoal, eu às vezes não sei o que dizer. Porque eu gosto realmente das coisas. Então, é maravilhosa. E também tem bastante movimento. Não é? E temos então aqui as duas... Minha ditas. Lady Iron e Lady Ewan. Então é isto, pessoal. Já vos mostrei aqui a minha mini coleção de mini repics. É assim que ela está. Quero agora ter então o Bilbo do Hobbit. O Thorin e o Radagast. E... Bora lá terminar o vídeo. E é isto, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Eu sei que não é nenhum vídeo de estudo sobre nenhum personagem, lugar ou acontecimento da Terra-média. Mas vocês já sabem que a sexta-feira é de assim de videozinho mais leve. Quando não temos o TT News e o TT Lewis. Então eu queria partilhar com vocês aqui a minha mini coleção de mini repics. Porque eu acho que os... Pelo menos os que eu tenho eu acho que são lindos. Então eu tenho meio que uma relação de amor-ódio. Porque há uns que eu gosto. Há uns que não gosto assim tanto. Por exemplo, eu tenho o Sam. E queria também ter o Merry e o Pupin. Que eu acho incríveis. Mas depois sinto que se os tiverem eles os três. Também quero ter o Frodo. Para ter os quatro hobbits. Neste caso cinco. Porque já tem o Bilbo. Mas eu acho que o Frodo é tão feio. Já saíram dois ou três dele. E eu acho todos feios. Parece um boneco sofrido de anime. Então... Eu... Fico assim meio reticente. Mas pronto. First world problems. Por isso, pessoal. Se ainda não fizeram. Deixem like no vídeo. Comentem aqui em baixo o que acharam. E subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal. E fazer parte da nossa membership. E deixar aí em baixo um valeu de mais ou um obrigada. Também nos podem ajudar. Comprando através dos nossos links da Amazon. E também comprando através da nossa página do Submarino. Por hoje, ficamos por aqui. Vemos no próximo vídeo. E um grande beijinho. 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 E um grande beijinho.